Como é que é o Maltinho? De aqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos à Beta do The Crew 2! Pois é, amiguinhos, o jogo ainda está por sair, mas a Ubisoft decidiu lançar uma Beta jogável. É uma Beta fechada para quem se inscreveu na altura que foi apresentado na última E3 do ano passado. Entretanto, o Rickzão vai estar também presente na E3 e provavelmente vai já trazer gameplay do jogo final para vocês ou não. Desse lado quer este botãozinho do like reventado, é uma novidade para o canal, é um teste. Vocês sabem que o Rick gosta de experimentar jogos e bora, vamos arrancar um novo jogo com The Crew 2! Bora, vamos ver o que é que vai dar. Bom, vamos ter que escolher aqui uma personagem. A minha ambição vai longe, diz este balhote. Olha este balhote, querido me vá o mético, o céu não é mais o limite, eu vou além. Temos este aqui, descobrir, explorar, correr e fazer tudo de novo. Onde quer que vá, eu vou estar na sua frente, eu preciso muito mais do que velocidade. Se o lar é onde fica o coração, o meu lar vai a 200km por hora, acha que me pode vencer. Eu vivo para isso, eu fico feliz no limite. Sei lá, Zés, melhor sorte do que talento, eu tenho os dois. O que é que vamos escolher? Eu não sou ninguém, é? Me dá um tempinho. Sei lá, balhotes, eu vou me identificar com quem? Nem faço puto, se calhar ia buscar a Calingrinhas do princípio. Entretanto, já vimos boecos, está sempre a criar novos, não é, amiguinhos? Aqui a Calingrinhas do princípio, qual é que era? Lembram-se dele? Faço ideia, também já não me lembro de qual é que era. Oxe, acho que já deste a voltar isto, é ricção. Ah, era mais para trás, será? Pois, não faço ideia. Já me perdi. Bom, vamos com este balhote, o que é que vocês acham? Não. Eu curti o outro com cara de Lingrinhas. Meu veículo e eu somos um só. Era este aqui? Não, isto era uma. Faço ideia, meu. Vou escolher um qualquer, eu vivo para isso. Bora, vamos com este, Zés, para já. Isto é só o DM, bora. Segurar, ok? Vamos arrancar e vamos bombar com The Crew 2. Com uma jogabilidade totalmente melhorada. Curta-me, gráficamente a brutal. Ah, já estou a jogar no meu setup na minha nova máquina. Yes. Estava começando a pensar que você e o seu driver não iriam fazer isso. Zés, tu está tudo em um, porque o PPS, os placos de gafos, eu vou levar para o mar, mas em uma cena mesmo. Ah, 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 ah. Olha, thanks again, I'm really stoked about this. Thanks for giving us a shot. Don't mention it. Rapaz, eu não sei se vocês querem. Eu preciso trazer Horizon Zero Dawn com o de alguém em turquês do Brasil. Será que querem? Digam-me uns comentários. Ou está bom assim? Disappoint me? That's not what this is about. It's your chance to impress people who matter. The events that my company organizes are a feeder for every racing family out there. You do want a race, yes? Oh, yeah. Yeah. This is such a big deal for us. We've tried broadcasting our races, but no dice. Sério? Nobody wants to see nobody's. Trust me. Just show the world what you've got this one. You'll get followers like that. Run a good race. O gráfico estava aqui, não dá? You'll find your options and your followers increasing. We'll give it our best. Here are my friends. I don't want your best. I want legendary badass. Anyway, I've got to go. Something about putting on a race. Best of luck. Bom, basicamente, isto é uma empresa que organiza eventos e que transmite live. E eu estou a concorrer para ver se consigo entrar e ser um dos pilotos. Bora. Se és fácil eu vou correr infernal. Eu vou ao avalando daquela Porsche. Ha ha ha. Me vai me querendo-se. Bom, bora. Vamos arrancar e vamos ver como é correr que só se faz safar. Ui, então. Não íamos arrancar, é? Bem-vindo para a cidade que nunca dorme. Neste evento, você verá New York tomado por racers de uma forma que nunca poderia imaginar. Não é só a cidade. É um jogo para os melhores pilotos e drivers de hoje e de amanhã. Amigos, a grande novidade deste Crew 2 é que vamos poder andar no asfalto, vamos poder andar pela água, vamos poder andar pelo ar. Bora, bora, bora. Acho que é agora. Será? E graficamente está muito bonito o jogo. Oh my God. Sério? Desvia, desvia, desvia. Acho que a habilidade está engraçada. Umba, já me deixou na parede. És o maior, Rick. E tu também já foste à parede. Ah, Rickzão, começas bem. Começas bem a atirar os gajos para fora da estrada e tu a ficar fora da estrada também. Nitrozinho, não é? Tem que ser. Vamos gastar. Estava no máximo. Vamos ser que os apanhar outra vez. Começas bem. E onde é que é o coiso, não é? O trabalho de mão disto. Estava pequeno com os beguinhos, não está? Estava pequeno com os beguinhos, não está? Bora, bora, bora. Passa, passa, passa. Convém é passar no checkpoint, não, Rick? Será que contou ou não? É capaz de ter contado. Ah, mas este caso não me sai aqui da tela? Está aí, velhote. Graficamente, está muito bom, meu. Vamos acompanhar aquele gajo, não? Bora. Porta-mato. Bora. Ui, curvão, Rick. Curvão, curvão, curvão. Bora. Vamos acompanhar este... Ah, este é o que vai em segundo. Há um gajo mais à frente que este. Ui, quem é que me mandou bater? Bora. Tenho que impressionar. Acho que tenho que ficar em primeiro. Mas não vou ficar. Será que vou? Vou, vou. Melhor que não vou o quê? Oh my God, quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? O que? A cidade está-se a mexer? Ai, olha a cidade toda torta. Está lindo. Ai, nitro do barco. Ai, é lindo vocês. Curtiram. Ah, tenho que puxar para trás para dar velocidade extrema. Ok, 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 ok. Tenho que puxar o analogico para trás. É isso? O game followers by winning, of course. But that's not the only way. Bora, bora, bora. Doa espectacular stun. Stun? Como é que se faz stuns? Ah, o stun é só saltar? Os gajos vão na minha cola, Zézocos, não vão? Uh, já estás a fazer stuns, já. Já, já, já. Já estás a fazer stuns. Eu já vi tudo, oh, Vick. Eu já vi tudo, oh, Vickzão. Uh, huh. Uhhh. O barco não é muito a minha onda, mas acho que até está engraçado, Vicken. O que é que vocês acham? Bora, bora. Puxa, puxa isto analogico para trás. Ficastei primeiro a focada. O que é que fizem primeiro outra vez? Bora. O barco até chegar a calar todo. Não, barcos, é só não boteis aqui, hein, Henrique? Não, barcos, é só não boteis aqui, Henrique? O barco até subia, zé. Não subia? Amiguinhos, querem mais disto? É só arrebentar com esse touzinho do like. Olha lá o fundo, barmão! O que é aquilo? Vamos lá para encropear lá atrás, viram? Vamos andar de avião? Ha! Bora! É das novidades desse The Crew, como eu estava a dizer, asfalto, mar, ar e não só, como tem motocross, skydiving, zés, esqueçam, adrenalina total, bora! Tem nitro isto também? Ah, tem nitro, bora! Oh, shit, oh, shit, mas aviões é contigo, aviões é contigo, sabes isto? Bora! Pois a ideia, como sempre, é conseguir seguidores, hein? É como o YouTube, é assim, assim. Não vi um amaneto... Não sei que aqueles gajos não vão ficar bons nem em nada. Ah, estás-te a virar a cabeça, vamos agentear, né, Vicão? Mas, vocês chamam-lhes incríveis! E não é incrível o que estamos todos nos após? Oh, shit! Oh, shit! Agora é que tu arranjaste a venita, oh, Vic! Agora é que tu arranjaste a venita, oh, Vic! Oh, shit! Será que passaste? Faz-se puta ideia! Ah, 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 ah! Isso me era, vem! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Ah, basicamente, o que nós estamos a fazer é conduzir e fazer acrobacias malucas e cenas paradas pela cidade enquanto os gajos andam a filmar para depois eles venderem a série. Curti, o que é que vocês acharam? Eu não sei, querem que eu deixe em inglês ou posso pôr como Horizon Zero Dawn em português do Brasil? Porque, normalmente, eles dão áudios muito difíceis a isto. Vamos ouvir. Ok, entusiasta, não está mal. Aprendiz! Não está... Ai, é todo o tempo? Shit! Ai, eu sei! Motor Nation! Ai, este The Crew vem cheio de novidades! E, olha, vou mostrar uma coisa. Uma das coisas que eu não curti... Uma das coisas que eu não curti muito no The Crew, no primeiro The Crew, no original, realmente era a jogabilidade. Isto está muito melhorado, isto está muito mais louca, meu! Bom, o que é que nós temos aqui? Podemos ir para Nova Iorque com barcos. Podemos ir para Off Road, não sei que local de coisa é que é este. Podemos ir para Las Vegas, um desafiozinho freestyle. Ou podemos ir para Los Angeles. Olha, vamos fazer assim. Como o Rick vai estar de dia 7 a dia 14 em Los Angeles para a EA Play e para a E3. Vamos até lá! Bora! Siga! Ok, temos aqui vários desafios, é isso? Street Race, Drift, Drag Race e Hypercar! Recompensas, veículo grátis, editor de decorações, seguidores 1200 e dá 9000 bucks ou 9000 dólares supostamente. Nice! Está intuitivo o jogo, está bacana, está engraçado! E graficamente, está! Está Latrell, está tudo bem? Bom, vamos dar uma voltinha, não é? Aqueles vistos, temos aqui um gajo que nos desafiou também. Fora daquele programa de live que estávamos a ver há bocado, não é? Acho que foi. Bom, temos aqui maquinões, mas eu curti conduzir para ter uma BMZ para meter aquilo tudo de coisa. Vamos outra vez com a GT3RS. Não é que seja um mau carro que é uma BMZ não, não é? Mas... Ao menos experimentar outro. Bora! Termina o evento. Basta terminar, não precisas ficar em primary. Já que é para terrasse, vamos puxar carvalho, não é? Ah, já estás a bater nele. O que é isto? Oh! Aquilo não parte? Ah, já podia ter dito. Pronto, essa parte eu não sabia. Porque aquilo não partia. Ai, eu faço ideia. Já estou a imaginar o online, Zé. Já estou a imaginar o online disto. Oh my god, isto não é um bocado estreito para nós, nem nada. É que é a porra do travão de mão disto, meu. Ah, já sei. É no quadrado, é ao contrário dos outros jogos. Por isso é que há bocado não estava a conseguir fazer corpos muito fixos, não era? Ah! Bora! Ai, ai, ai! Mas não lhe estás a dar muito, Rico. Não sei se sabes, não lhe estás a dar muito. Tem que atinar ali com a cena do travão de mão. Tem que ser só um cheirinho, não? Bora! Ai, estamos muito mal qualificados. Até os miguinhos. Sai daí, velho. Deus maluco. Não já foi à vida. Mesmo assim, estamos em quintos. Mas são oito. Vamos de outro. Então, vem comigo. Eu tenho algo para pensar em tudo. O que? Eu pensava que já não era para conduzir. Ótimo, vamos lá. Será que está para repetir aquilo novamente, não? O que é isso? Ah, continuam a conduzir quando pensam que já acabou. Nice, é diferente. Bom, boas-vindas à família Street Racing. Ficámos em quarto lugar, não foi nada de especial. Mas também estava ainda a atinar com os comandos. É um bom racer, o que significa que você põe o ticket para o lugar. O lugar onde a comunidade de street racing hanga. Eu sou parte da equipe aqui que está procurando tomar o que nós fazemos legítimo. Tio, é Tio! Ok. Reward for winning their trial. It'll be a little tougher than the rest, though. You gotta buy those. Win enough races, get enough cred, and you'll get to play with all sorts of toys. Drifting, drag racing, you get the idea. You gotta run and you gotta win. Now, pick your ride. Get behind the wheel and let's see what you got. Bom, vamos ter que escolher um carro pelos vistos, não é, amiguinhos? Nova disciplina. Street Race. Ok, Street Race. Já conseguimos ultrapassar. À medida que vamos aumentando a nossa classe, conseguimos desbloquear. Ok, o que é que eu tenho que fazer? Obtenho o seu novo veículo. Você pode andar pelo Etoquo... Estás a brincar? Ah, não mostrei os pés, mas dá aqui a minha sombra. Olha aqui. Brutal, meu. What? Tem uma espécie de um pequeno... Um pequeno mundo aberto. The hell. Veículo grátis. Só temos este, acho eu, não é, amiguinhos? Não, bebê. Está tudo bem contigo? Eu não quero dizer a gente. Faço um test drive. Este aqui dá um instante o que é drift, não? Corrida, drift. Este aqui deve ser drag racing. Ah, é drag. É, olhem ali. Olhem ali atrás. É drag. E este aqui é a hypercar. Ai, é brutal. Um gajo poder andar pelo coisa, meu. Pelo stock. Este é a hypercar. Ah, está lá atrás a dizer, Rick. Drag. Drift. E street race. Bom, acho que é este aqui que temos que dar uma volta nele, não é? Selecionar. Ou podemos escolher outro. Bom, vamos com este aqui. Grátis. Ah, com a categoria. Ok, ok. Com a categoria. Mustang. E temos aqui um TTzinho. Vamos com o TTzinho. O que é que vocês acham? Aqui já nos pede dinheiro, não é? Estes aqui são grados. Estes aqui já nos pede dinheiro. Olhem a pinta dos carros. Como é que muda? Ai, as bikes, meu. Está louco o jogo. Não está bem? Está diferente. Ai, é brutal. Impala Sports City. Amor é vagans. Não sei, vocês. Digam-me, vocês curtiram. Eu curti o jogo, meu. Eu vou com o TT. Quer dizer, até curtir aqui com o MX5. Mas se fosse uma decena de drift. Agora não é. Vamos com o TTzinho. 214, 250, 250. Vamos com o TTzinho. Bora. Filtros. Como assim filtros? Tipo, país, marca. Ah, ok. Ok. Vamos comprá-lo de cor. Vamos levá-lo vermelhinho, meu. Um TTzinho vermelhinho, não é? Podíamos levá-lo amarelo também. O azelão também não fica mal. O que é que vocês acham? Brinquinho. Ai, é o brinquinho monstro, não é, Zés? Vamos com ele vermelhinho, que se lixe. Bora. Vamos com ele vermelhinho. Aros. Que tipo de aros escolhemos? Este aqui, para dar aquele contraste de zone, amiguinhos. O 2. Nice. Obtenho o seu veículo grátis. Está feito. Já temos o nosso primeiro carro no jogo, pelos vídeos, amiguinhos. Ok. O que é que vamos fazer agora? Isto é mundo aberto, certo? 12 novas atividades. Sem adesivo de chamas. Então, o que é que eu vou fazer agora, velhados? Live Map. O Dormento Street Tracer é onde eu estou, não é? Isto é o Headquarters, é onde eu estou, não é? O Rick Fazer está aqui no Headquarters. Vamos até aqui, será? Selecionar, abrir filtros, menos zoom, mais zoom. Ai, Zés, isto é tudo estradas. Eu consigo andar pelo mapa todo? Estão a brincar com a minha cara, não estão? Estão a brincar com a minha cara, certo? Estão a brincar? Ai, pois é... Ai! Velhote! Ai, ia dar mesmo para ver a situation! What? o riquezão tá aqui como assim transformou o meu carro tá um carro dentro do meu carro deve ser outro player que deve estar a começar o jogo provavelmente né bom bora vamos sair daqui vamos marcar em um ponto qualquer vamos começar a fazer qualquer coisa né por exemplo aqui né Bora selecionar ir para agora a gente vai automaticamente para lá mas posso ir a conduzir e olha a minha nova ride Zez curtiram aí a malta entra devagarinho aqui tendo a mídia de velocidade e tudo aí eu tava da louca o jogo meu eu podia atirar até o ponto a conduzir ok amiguinhos não sei se disseram things they can just roll in and walk away with it you raise for pinks they're gonna be walking all right now this is what it's all about for some folks right sabe que quase não vou levar nada né easy to see why going legit doesn't appeal gonna take some time to get more people to see in my way time I've got just look at those cars there's a mighty fine rise lining up out there but you know who I'm thinking our friends should be watching out for that plane look and one right there huh a sério like much it doesn't have a feedzinho que temos de cuidados and if you're not careful that monster is going to eat you up e agora sim Zez temos o nosso primeiro carro bora aí Zez está muito louco o jogo bicho bora entra no top 3 siga wow your sleeper car just woke up in a big way e se que os gajos estão a sair um bocado embora não lemme sou mim vira bem meu olha a jogabilidade muda de carro para carro Zez usando isso para tentar novamente ver se que os gajos estão no coto de um corta-mata aia nice meu que brutal bora 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 começar mas é papá tens de fazer top 3 vai te dar na meia porca corte vai tirar a meia porca bora agora e tão muito louco o jogo tá muito louco muito louco não tem nada a ver com o interior tá lindo o jogo travar é antes usar mais um travão e cagar mas é no travão de mão e travar antes há um estranho zinho deixa treta está bem e a pista é para onde é sério sério que este é assim o tralho is a lota like that street legal não existe street legal eo that's kind of the point hard to make people want to go legit when it means giving up something like g Wright o bora-bora-bora-bora-bora-bora-bot-bora-bora-bora-bora-bora-bora-bora-bora-bora atrás no traz outra vez prestando para Oi e vai por cima que eu comprovar só estou próprio Peraí, leva as dadas daqui Nem vai cheirar mais, daqui já Aia, tá muito louco o jogo, juro Tá muito louco Tá muito, mas muito louco Uh, viram? Usaram a caixa, amiguinho Abaixo lá está a minha cola, dá-me a impressão, não? Não está nada, nem levas nada daqui, ó canuca Aqueles corta-matozinhos bacanas Aquilo nitrosão metido, aqui mesmo lá bacana Nem cheiras, nem cheiras, ó canuca Aia, nem cheiras Banha do jeito Era um bocadinho mais, ricosão Aquela parte lá à frente, assim, meio mundo aberto É que eu não percebi muito, Zé Agora aqui à frente, o que é que era para fazer? Saltei aqui, nem sei se era para saltar Se não era É, deve ser, ó Bora Nem cheiram, Zé, nem cheiram Muito bom E agora eu continuo a conduzir, vossos pensam que acabou Não acabou Se vocês largaram vão direito à parede Uh, uh Em Malek, Kansas Curti, curti muito, digo-me já Curti muito O que era aquilo? O que são partes, meu? Ai, os gajos já apanharam Eu nem sabia que largavam partes No final da prova Curti muito, Zé Os gajos já apanharam Eles precisavam de cair Revenuos Então, eles tiraram os seus carros Para fazer um descoberto Esses carros de roaster e carros Você pode desenhar uma linha De eles para as máquinas de rua que você vê hoje E de esses carros Para nós Ah, sweet Sezocas, muito Mas muito bom O que é que acharam do jogo, amiguinhos? Será que estava a sair do carro? Era lindo Live replay Sair do jogo Modo de fotografia Zé, eu curti um Muito Muito, muito bacana Curti Bom, Zé Zacas Ahm, vejo de ficar por aqui Espero que tenham gostado Eu vou tentar trazer mais um bocadinho desta beta Ah, eu consigo voltar atrás ao que eu fiz Que é para poder ir buscar o momento Isto volta cerca de 20 segundos atrás Ou 30 Muito bom, Zé Zacas Ah, e dá para ver o replay Como é lógico Ai, dá para fazer cenas muito loucas Já digo já Dá para fazer cenas muito loucas Olha por dentro E aí, dá para fazer cenas muito loucas O que foi Que foi que não tem os pés Os pés para as mãos Bom, Zé Zacas Vejo de ficar por aqui Espero que tenham gostado Eu vou trazer pelo menos mais um videozinho Ei O que é isso? Estão a me amassar as chapas E amassar o mesmo, olha ali Sério? Tem físico aos carros ali Curti, curti, curti Bom, likes é maravilhoso Se quiserem mais, o Rickson vai trazer pelo menos mais um vídeo E depois quando o jogo sair, se vocês não quiserem, já sabem É só arrebentar com esse tozinho de like Daquela forma fantástica Com vocês é Rickfazeres Não se esqueçam, este fim de semana Termina o Detroit Become Human Se não me engano é no domingo Está lindo, Zé Com vocês é Rickfazeres Até à próxima e fui Obrigado